Pra você que tem ou tá pensando em abrir um e-commerce de cosméticos, assista esse vídeo que eu vou te dar algumas dicas. Meu nome é Galliger, sou diretor comercial da empresa Beast Beast Comércio Eletrônico e hoje a gente vai falar sobre e-commerce de cosméticos. O que que sua loja virtual precisa ter pra fazer com que ela tenha uma performance mais efetiva e consequentemente a sua taxa de conversão realmente vale a pena pra que você invista nesse negócio. Antes da gente começar a falar sobre cosméticos, vamos tentar entender o que é que você vende de cosméticos. Porque o universo do cosmético ele é muito grande e a gente precisa realmente entender o que é que você tá vendendo pra gente entender pra quem que você tá vendendo. Então aí a gente começa a definir como que a gente vai trabalhar isso num formato melhor. Então cosméticos pra homem, cosméticos pra mulher, você tá vendendo produto pra cabelo, você tá vendendo maquiagem e aí você fala, cara, mas tem diferença? Tem muita diferença. Não é que tem pouca diferença, tem muita diferença mesmo. E essas diferenças a gente consegue tratar dentro da parte de desenvolvimento da sua loja virtual e a gente consegue transformar a sua loja virtual mais efetiva de acordo com o segmento que ela vem atuando. Então se você tem uma loja que trabalha com maquiagem, como é que você apresenta as cores dessa maquiagem? A pessoa vai comprar uma cor só de base ou ela vai comprar 3, 4 cores de base de acordo com a tonalidade de pele? A gente vai trabalhar com produtos capilar. Bom, de que formato que a gente consegue criar filtros mais efetivos pra sua loja virtual? Então pessoal, tudo isso é muito importante a gente tá raciocinando antes da gente entrar no mercado. Ou se vocês já estão no mercado e ainda não pensaram nisso, é importante vocês começarem a pensar. Então pessoal, se você tá com a sua loja virtual categorizada do formato certo, você trabalha com quais tipos de cabelo que você trabalha? Orientando o consumidor a encontrar esse produto de uma forma mais efetiva, de uma forma que ele já aumente a sua taxa de conversão. Então minha loja virtual é uma loja virtual especializada em cabelo. O meu cabelo eu não sei classificar, mas se você tem um cabelo que ele é liso, o que você fornece pra cabelo liso, pra cabelo grosso, pra cabelo fino? Qual é o efeito? O que a pessoa que tá comprando aquele determinado produto, o que ela busca de resultado no cabelo dela? Então assim, ah, eu compro produto pra queda de cabelo. Então, isso eu compro mesmo. Então pessoal, isso é importante você saber pra poder orientar o consumidor de uma forma mais efetiva. Pra você poder interagir com esse consumidor e ofertar pra ele o melhor produto. Desde a parte de harmonizar essa categoria, o cadastro de produto, cadastro de filtro, o check-out, o formato de trabalhar brinde, o compre junto. Tudo isso é muito importante dentro da sua loja virtual, que é diferente se você for trabalhar com cosméticos, de batom, de maquiagem. Então assim, cosmético é um universo muito grande. Quando a gente começa a trabalhar com vaidade, quando a gente começa a trabalhar com beleza. Então é importante você ter um nicho de mercado, se tornar referência nesse nicho de mercado. E aí sim, você vai começar a entender as particularidades. E quando você começa a entender as particularidades daquele modelo de negócio, acontece algo muito especial. Que é você começar a entender as oportunidades que esse nicho de mercado apresenta pra você. Se você trabalha com todo o universo de cosméticos, talvez você não tenha capacidade de entender todas as oportunidades que tantos nichos trazem pra dentro da sua loja virtual. Então tá aí a demanda de você trabalhar cada vez mais focado, cada vez mais em nicho. Porque quanto mais nichado você está, mais oportunidades você consegue identificar dentro daquilo. E mais efetivo você consegue ser pro seu consumidor. Então a dica de hoje é essa, pessoal. Você tá com e-commerce de cosmético? Vamos repensar o seu modelo de negócio. Entender se o seu modelo de negócio tá adequado. E você tá ofertando o produto pros clientes da maneira correta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.